No ano de 2020, a iniciativa pioneira da disciplina Introdução à Inteligência Artificial para o Ensino Médio aconteceu. E isso aconteceu dentro do projeto Ciências de Dados na Educação Pública. O projeto visa apoiar a formação de estudantes do Ensino Médio e do Ensino Fundamental II, aproximando-os dos temas de Ciências de Dados. O projeto é coordenado por Carlos Kerri e conta com o seu grupo de pesquisa Gama, tendo o apoio de estudantes, professores e instituições, sendo o apoio financeiro do Itaú Social. No ano de 2020, o projeto trabalhou com as escolas no entorno da região da Escola Politécnica da UFBA. Bem, essa iniciativa foi liderada pela equipe de Inteligência Artificial dentro do projeto, que é composta por mim, Ana Luísa Nogueira dos Santos, estudante de graduação em Engenharia Química e bolsista de Iniciação Científica do projeto, e Laís Pinheiro, graduada em Controle e Automação e estudante de pós-graduação em Mecatrônica e bolsista FAPEX do projeto. Nós duas, como equipe de Inteligência Artificial, apoiamos as professoras responsáveis pela disciplina. Bem, a proposta surge no início de 2020, a partir da Escola Enriqueta Martins Catarino, que gostaria de propor uma disciplina eletiva para o ensino médio, para aproximar seus estudantes dos temas de ciência de dados. Assim, o projeto participa da construção dessa disciplina e constrói um projeto piloto para as escolas Enriqueta Martins Catarino e Evaristo da Veiga, que têm turmas de ensino médio. Contudo, por conta da pandemia, essa disciplina não pôde ser iniciada de modo presencial. E, em agosto de 2020, surge a oportunidade de fazer essa disciplina de modo virtual. Contudo, ela precisou ser adaptada para esse novo formato, e com isso, e também dizendo que as professoras ainda estavam em etapa de formação, a equipe UFBA ficou responsável pela abordagem teórica da disciplina, enquanto as professoras ficaram responsáveis pelas abordagens das implicações e aplicações da inteligência artificial. Assim, foram realizados encontros no Skype, semanalmente com os estudantes, que eram tanto do ensino médio do Enriqueta Martins Catarino quanto do Evaristo da Veiga, e também os estudantes de ensino fundamental bolsistas do projeto, e utilizou-se o Google Sala de Aula como meio de comunicação, no qual eram compartilhados links, vídeos, atividades e quizzes. Bem, dentre os tópicos abordados teoricamente, os principais deles foram a desmistificação do termo inteligência artificial, aproximando os estudantes dessa tecnologia que já faz parte do dia a dia deles. Além disso, a resolução de problemas e as etapas para isso, tratando do pensamento computacional e seus pilares e do raciocínio lógico. tratou-se também sobre o que é o aprendizado de máquina, os tipos e onde ele está aplicado, abordando-se também um pouco sobre aprendizado profundo, e principalmente a relação entre inteligência artificial e ciência de dados, mostrando a importância e o uso dos dados na construção de modelos de inteligência artificial e as consequências que isso tem, mostrando o quão importantes são. Bem, as professoras abordaram as aplicações e implicações trazendo a relação entre inteligência artificial e os setores da sociedade, ou seja, temas como inteligência artificial e medicina, inteligência artificial e agricultura foram discutidos com os estudantes. Além disso, dentro da disciplina, os estudantes tiveram a oportunidade de participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFBA com o tema Inteligência Artificial e também de ter um bate-papo com o profissional da área. Os estudantes foram participantes ativos de todo o processo da disciplina, ao sempre trazerem temas relevantes para a discussão dentro do chat do Skype e que eram incorporados aos temas que estavam sendo discutidos no encontro, sempre trazendo dúvidas e informações que viam no jornal, ou seja, a disciplina também foi criada com o que os estudantes traziam. Ao final, nós tivemos 12 estudantes com presença de 70% ou mais nos encontros e ficou perceptível, através da atividade de fixação, a mudança da percepção e do uso da inteligência artificial, o conhecimento de novos termos e também como enxergavam essa tecnologia aplicada na sociedade. A disciplina é pioneira por trazer a discussão com os estudantes ainda na educação básica de um tema tão relevante para a sociedade e que busca-se com que esses estudantes se tornem protagonistas na sociedade que irão compor, já que tem agora essa visão ampla, diversificada e consciente.